Quando tu vai pra uma sessão de massagem tântrica, tu fica deitadinha lá e a terapeuta vem lá com dois dedos e cutuca no ponto certo. Já ouviram falar de ponto G, né? Ah, é. Na verdade é uma zona, né? Porque não é um ponto igual o clitóris, mas é uma zona. Daí ela vai lá, faz um estímulo correto lá por alguns minutos e aí, uuuh, tudo acontece. Onde é a parte de cima, a parte de trás? De cima, de cima. É aqui assim, ó. Tu botar o dedo aqui assim. Ó, especialista, vamos ver. Tem um buraco. Aí tu bota o dedo aqui. Ah, aí é aqui assim, ó. É, eu vejo que aí tem, normalmente, tem um... Ou tá falando merda? Um calombinho nessa área, não tem? Exato, porque, não sei se você sabe, mas o clitóris não é só aquela pontinha minúscula que vocês veem. Ele tem braços e bulbos internos, assim, então eles vão pra dentro. Então, quando tu tá fazendo esse massageamento, tu tá massageando ali os braços e os bulbos internos. Entendi. Então, quando tu passa a mão e conforme a mulher vai se excitando, tu vai sentindo uma superfície mais rugosa. É isso. Vai se inchando. E é por ali. Então, se a mulher permitir, tá legal, tá bom pra ela. Só que não é só pra frente e pra trás. Tem pra cima e pra baixo. Que é alguma coisa bem interessante, né? Que é tipo uma manobra de cadeado que a gente fala. Fica preso ali e puxa pra cima. E aí o negócio vem. Entendi. Tem morte. Cara, eu acho que o teu... Que assim... Tu consegue dizer qual que é a porcentagem masculina da galera que te segue? Bem pequena. Tipo 5%. Ah, olha lá. Nossa, isso é horrível. Eu acho ótimo. Porque assim... Mas é horrível. É, tipo, seria bom que as pessoas tivessem acesso. Tipo, você deu uma puta aula de como fazer mina gozar aí. É, em poucos minutos, né? Salvei a vida do sonoro! Salvei! Ó, recém passou o dia dos namorados. Ainda tá em tempo, né? De fazer teu nome. Ainda tá em tempo. Sim. Pô, é que eu trabalhei muitos anos num lugar que era majoritariamente de mulheres. E eu conversava com elas e a gente foi criando as intimidades ao longo dos anos. Porque lá houve vários anos. Então, assim, a gente já conversava sobre a porra toda. E as meninas que eram solteiras, cara, elas falavam... Por exemplo, teve uma que uma vez me falou... Pô, eu não saio mais com os caras nota 10. Agora eu saio com os caras nota 7. Porque o nota 7, ele, porra... Pô, eu fui transar com o cara, tudo bonitão, gostosão. E o cara... Cheguei no motel, o cara fica se olhando no espelho. E igual uma britadeira. Tá ligado? Porra, e ela... Quem nunca passou por isso? Eu nunca passei por isso. Você normalmente não quer se olhar no espelho, né? Não. Eu também não, pra ser sincero. Aquelas tetinhas balançando, não é muito legal. Deus do céu. É igual quando a teta da mina tá balançando. Mas quando a sua balança também... Bada. Já corta um pouco. Tá, tá, tá. A bunda peluda, corta, corta. Pior que a bunda não é peluda, não. Muito detalhe. Eu nunca vi, mas eu sei que a sua bunda é. Mas imagina que é. Mas não tem como também, né? Aí, pô, eu sou cabeludo, porra. Sim, sim. Mas, porra, é... Então, assim, o papo sempre passava por como tem homem ruim, sabe? E por isso que eu fico meio triste de ter poucos homens no teu perfil. Porque, assim, por mais que você não fique lá falando para homens, é um assunto que, porra... Por exemplo, para mim, sempre interessou. De verdade, de coração. Eu lembro de eu, pô, molecão... Molecão não, vai. Já chegando ali no jovem adulto e já procurando saber sobre essas paradas aí. Era uma época bem mais difícil, né? Estou falando aí do, sei lá, meio da década de 2000. Mal e mal... Nova prata onde eu fui criada não tinha internet ali. No máximo, discada da meia-noite, eu sei. Pois é. Ah, não, mas tinha aquela... Como é que era aquele lá que aparecia aquele programa que ia no meio da madrugada? Não era a Emily? Era a... Não lembro também. Não assistia um pornozinho, assim, naqueles canais mesmo. Ah, que um só de porco. Emanuele. Emanuele. Eu me criei a base de Emanuele. Só que é erótico, né? Não é pornozão, pornozão. É, é. E, porra, também o pornô... Quando eu vejo, assim, umas paradas no pornô, eu fico assim, caralho. Pô, mas não é assim que faz. Exato. Os amigos ficam assim. O que as suas visualizadoras, a sua audiência, diz pra você dos maiores perrengues que ela sofre com os homens hoje em dia? Você tem, tipo, top 3 críticas? Ai, tipo assim, ó, não achar o clitóris. Porra! Bá! Ou gozar quando tá começando a ficar bom. Esse é um segundo, assim. Entendi, entendi. Bata, tipo assim, meu, tava começando a aquecer, né? E sabe que uma coisa que as gurias se queixam é quando elas tão meio ressecadas e vocês vão lá e dar uma cuspida, sabe? Pra já meter logo. Entendi. Em vez de pegar e lubrificar a moça adequadamente, não, vai lá dar uma cuspida. Vai sem paciência. Daí foi, tá, vamos lá, vamos, vamos lá, né? Daí elas dizem. Aí quando tá começando a ficar bom, vocês gostam. Daí vai fazer o quê? Não achou o clitóris? Daí alguns ficam puto ainda que tu vai lá e põe a mão na priquita lá pra dar uma ciriricada na hora, né? Vocês ficam puto? Eu acho maneiro, com todo respeito. Eu prefiro, na verdade. Eu falo, pô, faz aí o negócio ficar melhor aí, já que... Exato, o que tem de ruim, né? Já que você pode, você tá com a mão ali parada, né? Vai lá, gente, né? Eu acho que as mulheres, elas têm que ser proativos. Agora, olhando de uma reclamação minha, não com a minha atual namorada, mas dos meus... Ih, né? Falando de antiga. Cara, nenhum por cento da minha atual namorada. Mas, tipo, no passado, eu já tive uns momentos que eu falei, pô, a mina, a gente vai transar, mas a minha quer que eu faça tudo, tá ligado? Parece que, tipo, ela não tá com vontade de transar. Ela tá, mas ela se sente acoada de agir como se estivesse, tá ligado? Porque pra ela é ruim ela querer transar, não sei. Na verdade, é que às vezes a gente tem medo da crítica, né? Porque muitos homens acabam ficando meio esquivos. Porra, ela sabe demais, sabe comandar demais. Então a gente passa por essas coisas na vida também, né? Entendi. Eu já nunca... Eu sempre gostei que fosse uma parada que... Eu senti isso que a pessoa tava numa energia de ela querer também apimentar a parada. Se só tô eu ali querendo fazer tudo, peraí, porra, eu tô transando com um boneco, porra? Não é isso, né? O sexo. É que é aí que tá, né? Tem que ter essa comunicação, esse entrosamento, assim, aquele pele com pele que a gente vai conseguindo ao longo do relacionamento, né? Às vezes de primeira não vai. Daí foi, tipo, um pós-festa, né? Às vezes tá uma pessoa meio embriagada e tal. Não rolou legal, né? Sim, sim. Então, vamos lá.